O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Salmo 50, versículo 3. Quando a Bíblia fala a respeito da chegada de Deus, será que as pessoas continuam indiferentes? Isso faz alguma diferença? Deveria. O Salmo 50 é uma discussão judicial entre Deus e o seu povo, destacando duas realidades, a santidade e justiça de Deus e a culpa do ser humano. E Ele virá com todo o poder e glória para julgar os seres humanos. E isso faz diferença. Mas enquanto Ele não chega, o que Ele nos aconselha a fazer? Estarmos preparados. Como? Com arrependimento diário, reconhecendo as nossas falhas e confessando-nos culpados por transgredirmos a sua lei. Deus diz, Se este é o alarme do salmista, o nosso Deus está chegando, o que devemos fazer? Esperar confiantemente no Senhor. Porque Ele prometeu, Este é o sincero e firme propósito de nosso Deus, nos levar para morarmos com Ele no céu. Em Cristo, Deus já veio uma vez no primeiro Natal. Assim como hoje, muitos não o receberam. Mesmo assim, Deus estende o seu amor e o seu perdão a todas as pessoas, inclusive para você. E todo aquele que confia em Jesus como seu único Salvador, poderá comparecer sem receio diante do tribunal de Deus. Não há dúvidas. Aquele que crê no Filho, Jesus, não é julgado. Vale a pena esperar. O nosso Deus está chegando e vem para buscar você. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado por me salvares através da morte e ressurreição de teu Filho Jesus. O meu maior desejo é viver contigo na eternidade. Dá-me um novo coração, disposto a ouvir a tua palavra com alegria, preparando-me para a tua chegada. Amém.